Há momentos na vida da gente Que tudo parece ao contrário Há momentos em que o vento sobra Mas Jesus não quer falar Quem não se lembra dos discípulos Dentro do barco Que mesmo com Jesus ao lado Começaram a questionar Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio Impediu o meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado Vai chegar Mas no meio do caminho E saes a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio Impediu o meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado Vai chegar Mas no meio do caminho Me saes a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no controle está Não tem vento forte que vá derrubar Ele vai cessar as ondas para te honrar Onde está sua fé? Onde está sua fé? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Mas no meio do caminho Estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Onde está sua fé? 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 Onde está sua fé?